Provérbios 21,20 Irmãos, são muitos os textos sobre o tempo dos fins e são muitos tópicos a respeito da família o nosso tema é a família cristã normal no tempo dos fins então são muitos textos que nós temos que ver e eu vou começar de dentro para fora eu vou começar olhando um texto que fala sobre a realidade de dentro de nós sobre as questões pessoais da vida da gente eu vou estudar com os irmãos brevemente o texto de Mateus 25, a parábola das dez virgens e como isso se aplica de alguma forma às nossas vidas no tempo dos fins mas eu gostaria de iniciar com esse versículo antes de nós termos mais um momento de oração ele diz assim tesouro desejável, provérbios 21,20 tesouro desejável e azeite há na casa do sábio mas o homem insensato os desperdiça tesouro desejável e azeite há na casa do sábio mas o homem insensato os desperdiça visita os irmãos e as irmãs visita os jovens visita os homens e as mulheres visita-nos Senhor visita o teu povo visita-nos Senhor visita-nos para a glória do teu nome Aleluia Senhor Pai nós te agradecemos Pelo teu amor e a tua bondade E te agradecemos por esse tempo na tua presença Somos completamente dependentes do teu Espírito Santo Para nos abrir os textos E ministrar ao nosso coração Precisamos do Senhor Por isso pedimos o teu socorro e a tua ajuda Abençoa os professores que estão com os pré-adolescentes As crianças Senhor cuida desse tempo ali E as nossas vidas aqui Visita-nos Senhor remove Aquilo que impede a ação do teu Espírito Remove Remove Em nome de Jesus Aplana os caminhos do nosso coração Guarda Senhor As fontes da nossa vida Para que o teu nome seja glorificado essa noite Eu oro Em nome de Jesus Amém Mateus capítulo 25 Do versículo 1 ao versículo 13 A palavra de Deus nos diz assim Então O reino dos céus Será semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas Saíram a encontrar-se com o noivo Cinco delas eram nécias Tolas Insensatas E cinco prudentes As nécias Ao tomarem as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo No entanto As prudentes Além das lâmpadas Levaram azeite nas vasilhas E tardando o noivo Foram todas tomadas de sono E adormeceram Mas a meia noite Ouviu-se um grito Eis o noivo Saí ao seu encontro Então se levantaram Todas aquelas virgens E prepararam as suas lâmpadas E as nécias Disseram as prudentes Dai-nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas Estão se apagando Mas as prudentes Responderam Não Para que não nos falte A nós E a vós outras Ide Antes Aos que o vendem E compraiam E saindo elas Para comprar Chegou o noivo E as que estavam Apercebidas Entraram com ele Para as bodas E fechou-se a porta Mais tarde Chegaram as virgens Nécias Clamando Senhor Senhor Abre-nos a porta Mas ele respondeu Em verdade vos digo Que não vos conheço Vigiai Pois porque não sabeis o dia Nem a hora Até aqui Meus queridos O tempo dos fins São tempos muito difíceis São tempos de engano De erro De apostasia Alguns poucos tempos Alguns poucos versículos Nos esclarecem isso Por exemplo Timóteo diz assim Sabe porém isso Que nos últimos dias Sobrevirão tempos Difíceis Quando Jesus Foi ser julgado Em nosso lugar Ele passa Pelo Getsemane Ele diz O livro de Lucas Relata Que aquela Era a hora Do poder Dos homens E do poder Das trevas O nosso tempo O tempo que nos está proposto De agora Até o fim São tempos De negridão São tempos Difíceis Nós não podemos Nos iludir Com o que Alguns irmãos Dizem As vezes ligados A política Ligados Tentando Mudar Estabelecer Estabelecer Normas Leis Que protejam O evangelho Porque isso Não será assim No tempo Dos fins No tempo Dos fins O pecado Vai avançar E vai avançar Muito O texto De Timóteo Diz que Quando For retirado Aquele Que detém O homem Do engano O homem Que vai enganar A todos nós Então Toda A nação Todas as nações Todas as terras Serão Constantemente Enganadas O tempo Dos fins É tempo Em que Nós Inclusive Seremos Tentados A sentir Coceira Nos ouvidos Para ouvir Um evangelho Que abrande Os nossos Corações Que acalme Os nossos Corações Porque são Dias De muito Horror Dias De muito Horror Para aqueles Que estão Habituados A lidar Com Aconselhamento A gente Nunca Viu Coisas Tão Difíceis Acontecendo Mas Que se Espalham Pelo País Inteiro Desesperos Tão Grande Dentro das Pessoas E esta É uma Jornada Que nós Teremos Que fazer Até que Ele venha Buscar A sua Igreja Nós Teremos Que fazer Individualmente Teremos Que fazer Em casal Louvado Seja o nome Do Senhor Porque a Palavra de Deus Diz que é Melhor Serem Dois Do que Um Porque tem Melhor Paga Do trabalho Teremos Que fazer Em família Porque o Senhor Chama famílias Ele não chama Apenas Pessoas Individuais Mas ele chama Também Famílias Inteiras E nós E nós E nós Não podemos Nos assustar O povo De Deus Não se Assusta Porque serão Tempos De julgamento E tempos Dos fins Pensem Comigo Faraó Mandou Matar As crianças Os meninos E os pais De Moisés Não tiveram Medo De ter Filhos Mesmo Em períodos Em que a ordem De faraó É para que a parteira Matasse as crianças Deus Provê Um bendito Cesto Uma bendita Água Para os nossos Filhos No tempo Dos fins Deus Tem um Socorro Inclusive Para os nossos Filhos Nós Não podemos Deixar o nosso Coração Desesperar Neste Período E neste Tempo São tempos De trevas São tempos Difíceis Porém Nós faremos Essa jornada Amém irmãos Até que o senhor Venha Porém Há um problema A parábola Das dez virgens É uma parábola Muito comum O senhor Fala a ela No contexto Em que ele está Falando do tempo Dos fins Então ele vem Desde o capítulo 24 Falando Daquilo que vai Acontecer Ele diz Que por se multiplicar A iniquidade O amor De quase Todos Esfriaria O quase Todos Possivelmente Vai pegar De mim Para cá A banda De lá Está salvo A banda De cá Se perdeu Esfriou No amor Pode ser também Daqui Para cá A banda De lá Está salvo A de cá Não A do meio Está complicada O tempo Dos fins É um período De avanço De pecado E a medida Que o pecado Vai avançando O nosso Coração Vai sendo tomado Por desamor O senhor Ensinou isso Que por se multiplicar A iniquidade O amor De quase Todos Esfriaria Meus queridos São tempos Terríveis E esta jornada Nossa No tempo Dos fins Até que o senhor Venha Ela tem Que ser feita Com azeite Ela não Pode ser feita Sem azeite É um ensino Simples Por isso Antes de começar A falar Sobre casais Sobre família Eu gostaria De abrir Algumas famílias Que viveram No tempo Dos fins Eu gostaria De começar Com o nosso Próprio coração Então a palavra É pra você Mulher É pra você Homem É pra você Jovem A palavra Não é pro vizinho A palavra Não é pro teu marido A palavra Não é pra tua esposa A palavra É pra nós Individualmente A parábola Das dez virgens Conta a história De dez virgens Ele começa Dizendo Então o reino Dos céus Nós sabemos Muito rapidamente Que reino Dos céus É diferente Do reino De Deus O reino De Deus Se estende Do início Ao fim É um reino Sempre eterno Ele não teve início E não teve fim Ele pertence A Deus Ele vai longe Ele não teve início E ele não tem fim Ele existe Muito antes Do planeta Terra Ter sido criado Muito antes De Deus ter criado O jardim do Éden Colocado Adão e Eva O reino O reino de Deus Vai de eternidade A eternidade Mas o reino Dos céus É um ensino Diferente Nas escrituras O reino Dos céus Vai De quando o Senhor Desceu a essa terra Até quando o Senhor Entregar o reino Ao Deus Ao Deus e Pai De acordo com 1 Coríntios 15 Então este reino Ele tem uma fase Ele é uma fase Dentro do reino De Deus Ele demanda A encarnação Do nosso Senhor Até O nosso Senhor Ter resolvido Todas as coisas E ter entregue O reino Dos céus O reino Que ele veio conquistar Ao Deus E Pai Sujeitando Todas as coisas Inclusive A si mesmo Ao Pai Depois você pode Dar uma olhadinha lá Em 1 Coríntios Capítulo 15 Meus queridos Desde que Jesus Veio A igreja é Severamente Perseguida Desde que Jesus Veio O nosso Senhor Foi perseguido Os profetas Que falaram dele Foram perseguidos João Batista Que foi o precursor dele Foi perseguido Morreu decapitado Nós Seremos Perseguidos E quanto mais Você for luz Nesta terra Mais perseguição Haverá em torno Da sua pessoa Jesus nos disse assim No livro de João O mundo me odeia Porque eu revelo Que as suas obras São más Não tem jeito De vivermos Um testemunho Nesse período Agora Sem que a nossa vida Seja odiada Das pessoas Nem sempre Dos ímpios Muitas vezes Dentro da própria igreja Nós teremos problemas Por quê? Porque são Tempos De fins Então ele diz Que o reino dos céus É semelhante A dez virgens Nós também sabemos Que a virgem De acordo com Primeiro aos Coríntios 11 e 2 Revela a igreja Então toda vez Que uma virgem For mencionada Nas escrituras Ela tipifica A igreja Quando nós estudamos As parábolas Nós temos que entender Uma coisa simples A parábola Tem um ensino central Qual é o ensino central Da parábola Das dez virgens? Algumas eram prudentes E algumas eram tolas Eram messias Nós só podemos Interpretar algo a mais Numa parábola Quando nós temos Clareza de outros textos Que nos deem base Para poderem fazer Aquela interpretação A questão das virgens É muito fácil É muito simples Por quê? Porque o texto bíblico Paulo diz Mas eu zelo por vós Com zelo de Deus Para vos apresentar Como virgem pura A um só esposo Que é Cristo o Senhor Então As dez virgens Falam da igreja E meus queridos Nesta parábola Há duas classes De irmãos Dentro dessa Da igreja Que irmãos são esses? Alguns são nécios E alguns são tolos Alguns são prudentes O que são nécios? Nécios São irmãos A palavra nécio Significa Tolo É interessante Porque alguns irmãos Partilham essa parábola Dizendo que as tolas Não são salvas Isto não é verdade Porque elas são virgens Mas sabe por que Eles interpretam isso? Porque a palavra nécio Traduzido para nós Ela tem dois sentidos Ela tem o sentido De tolo Mas ela também Tem o sentido De ímpio De incrédulo Porém Como é virgem Nós sabemos Que não é ímpio E não é incrédulo Então são pessoas Tolas Insensatas Mas é diferente Daquela pessoa Que faz coisa Nada a ver Meus queridos Tem muitas pessoas Insensatas Aliás Insensatez É um pecado Difícil de resolver Mas difícil de resolver Porque o sujeito O irmão Parece que não raciocina bem Ele fala Coisa nada a ver Ele se intromete Em assunto Que não Não precisa se intrometer Ele de acordo Com os textos De provérbios São muitos textos Falando do Do tolo Do insensato Ou do louco Que é mais ou menos A mesma coisa É a mesma interpretação São irmãos Que não se posicionam De um jeito adequado Diante da vida Isso daqui Não é uma pessoa Tola apenas Isso daqui é um irmão Que sabe o que deveria fazer E não faz Quando a gente usa a lei Da primeira menção Nas escrituras A primeira vez Que a palavra Insensato Aparece na Bíblia É no Salmo 14 Versículo 1 Diz assim Diz o insensato No seu coração Não há Deus Então o que que é O nécio O que que é O tolo O que que é O insensato É aquele Que toma Decisões Na vida Sem considerar O temor Do Senhor Ele não Considera A opinião De Deus Naquilo Que ele está Decidindo São irmãos São salvos São crentes Estão conosco Mas no dia a dia Eles simplesmente Não consideram O que vão decidir Onde vão trabalhar O que vão falar Como vão pensar Os assuntos da vida Como vão pensar Dinheiro Relacionamento Sexo E vai por aí afora Eles consideram isso Segundo uma mente carnal E não segundo a mente Do Senhor Essas pessoas São Tolas E Elas São pegas Depois Sem o devido cuidado Na hora que o noivo Volta Então Nós vamos ter Sempre dentro Da igreja Por esta parábola Irmãos Que não Se preparam De forma adequada Para a vinda Do Senhor Meus queridos Falar da vinda Do Senhor Nesses dias Atuais Até para alguns Irmãos É complicado Até para alguns Irmãos Se o Senhor Nos permitir Nós vamos estudar Um pouquinho O julgamento De Deus Na família De Ló Nós vamos tentar Tirar princípios De Ló Da mulher E das filhas Dele Meus queridos Nós simplesmente Somos contaminados Pelo mundo Quando somos tolos O mundo vai entrando Vai entrando Vai entrando Vai entrando E nós não Consideramos O que Deus Pensa Daqueles temas A palavra de Deus É tão linda É tão única Ela preserva Tanto a gente Mas o tolo Não considera O irmão tolo Não considera Deus Naquilo que faz E aí diz Que há Irmãos Que são prudentes O que que significa A palavra prudente Ele tem dois sentidos Pode significar Inteligente E sábio Mas ele pode Significar Também Peraí Deixa eu pôr o óculos Uma pessoa Atenta Aos próprios Interesses Só que ela Não tem nada A ver Com alguém Egoísta Tem a ver Com a preocupação De que o Senhor Está vindo Ela tem Completa Atenção De que o Senhor Vem a qualquer hora Por isso Ela é Vigilante Então nós vamos ter Dentro da igreja Essas duas classes De irmãos Nós vamos ter Dentro das famílias Cristãs Essas duas classes De irmãos Às vezes nós temos Um homem Que é Sábio E nós temos Uma mulher Que é insensata Jó Jó O que que a mulher Dele falou? Olha a tua condição Amaldiçoa Deus e morre Olha a resposta Dele Procedes Como uma Louca Sabe o que que é a palavra Louca? Insensata Tola Procedes Como uma louca Qualquer Então às vezes Nós vamos ter Nas casas Dos irmãos Homens Prudentes E mulheres Tolas Mas nós podemos Às vezes Ter até o inverso Lembram de Nabal E Abigail Davi Quando elogia Ela Elogia A Prudência Dela Porém Nabal Significa o que? Tolo Aliás A palavra Tolo No hebraico A palavra Insensato No hebraico É Nabal A interpretação É Nabal Ele é a encarnação Da insensatez Aquele homem Completamente Insensato Tomando decisões A revelia Sem parar Sem considerar Nós podemos Meus queridos Ter famílias Nessa condição Nós podemos ter Filhos Insensatos Que são irmãos Salvos Nossos Porém Também são insensatos O que que nós fazemos? Nós olhamos a parábola E aprendemos com ela A parábola ensina assim As néscias Ao tomarem as suas lâmpadas Não levaram azeite No entanto As prudentes Além das lâmpadas Levaram azeite Nas vasilhas Qual é a diferença Das duas? A diferença Das duas É o azeite As duas São virgens As duas classes As duas classes São virgens São crentes As duas classes Levam as lâmpadas Que fala Do testemunho Que nós devemos ter Nesta terra Então fala De como nós devemos Testemunhar Nessa terra Porém Uma classe Não tinha azeite Outra classe Tinha azeite Quando de novo Nós estudamos A lei da primeira menção E nós estudamos A palavra azeite A primeira vez Que a palavra azeite Aparece na Bíblia É em Jacó Ele teve aquele sonho Ele sonhou E viu os céus abertos E viu uma escada E anjos de Deus Subindo e descendo por ela Olha que lindo Ele tem esta visão E aí ele fica Ele acorda Impressionado Com aquela visão Ele sabe Que aquele lugar É um lugar santo Que Deus está falando Com ele Então o que ele faz? Ele pega a pedra Que ele usou De travesseiro Erige ali Uma coluna Com aquela pedra E ele derrama Azeite Nós sabemos Que o azeite derramado Sempre representa Uma visitação Do Espírito Santo Sobre as nossas vidas Então o que é levar azeite E o que é não levar azeite? É termos Uma relação Diferenciada Com o Espírito Santo De Deus Ou não termos Esta relação Com o Espírito Santo De Deus Não há Forma De termos Um testemunho Externo Se não tivermos Azeite Derramado No nosso interior Não há Jovem Você não Vai conseguir Preservar O testemunho Do Senhor Se você Não preservar A tua Relação Com o Espírito Santo De Deus Dentro de você Meus queridos A Bíblia é muito Simples Jesus Ele fala algo Que é Maravilhoso E até um pouco Incompreensível Ele diz assim Em João Se eu não For O Espírito Santo Não virá Meus queridos O nosso Senhor Subiu Mas o nosso Senhor Subiu Para que o Espírito Fosse derramado No coração De todos nós Ele diz que o Espírito Estava com os discípulos Mas aí ele fala assim Porém Ele estará Em vós O nosso bendito Senhor Sobe Aos céus Para que nós Possamos receber A visitação Do Espírito Santo Nos nossos corações A habitação Do Espírito Santo Nos nossos corações Aí nós temos A trindade definida Deus O Pai Nos céus Habitando os céus Deus O Filho Sentado A destra Do Pai E o Espírito Santo De Deus Fazendo Habitação Em nós E nos preparando Até o bendito Dia da volta Do nosso Senhor Nós vamos ter que Tomar uma decisão De que Irmãos Nós seremos Que virgem Nós seremos Se nós seremos Cheios Da vida Do Espírito Em nós Se nós Manteremos Uma comunhão Adequada Com o Espírito Santo Dentro de nós Ou se nós Apenas Seremos Irmãos Sem estarmos Cheios Do Espírito Santo De Deus Esse azeite Precisa Ser derramado Nas nossas Lâmpadas Nós precisamos Encher As nossas Vidas Do Espírito Santo De Deus Senão Nós não Passaremos Pelo tempo Dos fins Deixa eu Mencionar Para os irmãos Algumas Coisas A segunda Vez Que a palavra Azeite É mencionada Na Bíblia Eu vou Abrir o texto Para vocês É Êxodo 25 Versículo 6 Diz assim Começando lá Com o versículo 1 Disse o Senhor A Moisés Ele vai começar Agora a fazer Um chamado Para fazer o tabernáculo 25 De Êxodo Disse o Senhor A Moisés Fala aos filhos De Israel Que me tragam Oferta De todo Homem Cujo coração O mover Para isso Dele recebereis A minha oferta Esta é a oferta Que dele recebereis Ouro Prata Bronze Estofa azul Púrpura Carmesim Linho fino Peles de cabra Peles de carneiro Tintas de vermelho Peles finas Madeira De acássia E azeite Para a luz Você não tem condições De dar um testemunho Se você não for cheio Do Espírito Deixa eu fazer uma pergunta Você pecou Por alguns dias seguidos Contra a sua casa Homem Deixa eu perguntar Para você Você andou pecando Contra a sua casa Por um período Seguido Vamos colocar aí Um mês Deixa eu ensinar Uma coisa simples Sabe o que faltou Naquele mês? Enchimento Do Espírito Porque a regra É simples Se eu sou cheio Do Espírito Eu não dou vazão Para a obra da carne Se eu sou cheio Da carne Eu não tenho Espírito Me enchendo naquele momento É tão simples Quantos períodos de pecado Nós passamos Meus irmãos Se eu olhar para trás Foram períodos E mais períodos De pecado O que deveria ser A vida normal De um irmão De uma irmã De um marido De uma esposa De filhos O que deveria ser A vida normal De vez em quando Ter uma luta Com o pecado Isso é o normal Quando passamos Um período extenso Especialmente Depois que passamos A juventude Porque na juventude Ainda vamos lutar muito É normal Mas depois que passamos A juventude Meus queridos O pecado Deveria ser uma coisa Esporádica Na nossa vida Mas por que passamos Por períodos A fio Em pecado Porque não Mantemos Uma vida Cheia do Espírito Simplesmente Não preservamos Por isso Não há luz Não há testemunho Nós temos a lâmpada Somos a lâmpada Temos um testemunho Para dar Porém Não conseguimos dar Este testemunho Porque a vida Do Espírito Não está nos enchendo Vejam a terceira Menção Ainda em Êxodo Êxodo 27 Versículo 20 Vejam o que Que diz lá Ordenarás Aos filhos De Israel Que te tragam Azeite puro De oliveira Batido Para o candelabro Para que haja Lâmpada Acesa Continuamente Meus queridos O assunto é tão sério De sermos cheios Do Espírito O assunto é tão sério Diante de Deus Que Deus Prometeu Para si mesmo Que nunca Faltaria Lâmpada acesa Na presença dele Nunca Você pega Talvez a época Mais tenebrosa De testemunho Da nação de Israel Que foi a época Que Elias Estava profetizando Meus queridos Ele fala Para Elias Elias Eu reservei Para mim Sete mil Que não dobraram O joelho A barro Meus irmãos Eu não sei Que decisão Você vai tomar Mas a primeira vez Que eu ouvi falar Do remanescente De uma igreja Dentro da igreja A primeira vez Que eu ouvi Falar disso Eu tomei Uma decisão Pessoal Eu disse Para o Senhor Senhor Me ajuda Mas não faz sentido Eu viver Se não for Para ser Uma Lâmpada Na tua presença Os irmãos Estão entendendo? Não há Não há Não apenas isso Quando nós abrimos Em Levítico Não abram Capítulo 8 Quando Moisés Unge Arão e seus filhos Moisés toma O sangue Do bode Que havia sido morto Ele pega o sangue E vai E põe Na ponta direita Da orelha Põe Na ponta direita Do polegar direito E põe Na ponta direita Do dedão do pé Olha a evolução O que o Espírito Está nos ensinando? O sangue De acordo com Hebreus Nos fala Da remissão De pecados Então Nosso ouvido Vai aprender A filtrar O que é pecado E o que não é Nossas mãos Vão poder tomar A decisão Do que é pecado E do que não é Nossos pés Vão poder tomar A decisão Do que é pecado E do que não é Nós temos condições disso Eu ouço Eu decido E eu caminho Eu ouço Eu decido E eu caminho Porém, meus irmãos Alguns versículos Na frente O versículo diz Que Moisés Pega O óleo E esparge Sobre a roupa De Arão E seus filhos A roupa Nos fala do que? Das obras Nossas Apocalipse Nos ensina isso Que a noiva Estava adornada De linho finíssimo Que são as obras Dos santos Meus queridos Homem Para você Dar um testemunho De amor De paciência De graça De tolerância Para você Dar um testemunho Firme E sólido De graça Para sua esposa Que é o que nós Devemos dar Se o Senhor Nos permitir Nós vamos ver Que Noé Que foi uma família Que passou pelo tempo Dos fins Que Noé Foi cheio Da graça Do Senhor O único jeito De termos graça E podemos ter Plena aceitação Pelos nossos Pela nossa esposa Pelos nossos filhos É se Deus Aspergir Óleo Na nossa roupa Falta-nos 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 Preservar Esse relacionamento Com o Espírito Santo Falta-nos Preservar isso Não tem jeito De uma mulher Suportar esse tempo Não ser atraída Ao mundo Não tem jeito Se não for Por uma vida Cheia do Espírito Então nós temos Que tomar Uma decisão Muito simples De que jeito Nós vamos Viver Este período Dos fins Aí nós vamos Um pouquinho mais No texto Volta lá Capítulo 25 No entanto As prudentes Além das lâmpadas Levaram azeite Nas vasilhas Elas levaram O Espírito Santo De Deus Nas suas vasilhas O que que nós Precisamos De uma forma Prática O que que é Levar Esse Espírito Santo Nas nossas vidas Meus queridos Todos os textos Que eu olho Falam uma coisa Simples Nós precisamos Em primeiro lugar Ter uma vida De oração Nós precisamos Orar mais Nós precisamos Orar mais Nós precisamos Orar mais Nós precisamos Orar mais Em família Nós precisamos Orar mais Como casais Eu tenho um grande amigo Ele mora muito longe Talvez nós nos falamos Duas, três vezes por ano Mas eu sou grato A Deus Porque ele e a esposa Dão um testemunho Eles oram Todo dia Juntos Todo dia Juntos Que ministério Eu sei que minha vida Está coberta por ele De tempo em tempo Deus comunica algo a ele Sobre a minha vida E ele me liga César César E daí Estou ouvindo tal coisa O que é isso? É assim mesmo? Não é? É isso que o Espírito Está comunicando comigo? Vocês querem ver? Vamos dar uma olhadinha De quando o Espírito Santo Desceu Sobre Algumas situações Vocês querem ver a primeira? Vamos olhar o nosso Senhor Nós sabemos Pelo livro de Mateus Capítulo 3 O texto de Mateus Diz assim Que o Senhor Jesus Foi para ser batizado E aí João Falou com ele Senhor Eu que preciso ser batizado Pelo Senhor E o Senhor Vem a mim Ele diz Não importa Vamos cumprir O que a lei diz E ali diz Que ele foi batizado E o Espírito Santo De Deus Desceu Como pomba Sobre a vida dele Certo? Mas vejam O que Lucas descreve Abra lá Lucas capítulo 3 Lucas descreve O mesmo momento O mesmo Olha como é que Lucas descreve Vejam meus irmãos O que que é levar Um relacionamento Com o Espírito Santo De Deus Para o tempo dos fins Olha o que que diz E aconteceu que Ao ser todo o povo batizado Também o foi Jesus E estando ele A orar O céu se abriu E o Espírito Santo De Deus Desceu Sobre ele Em forma Corpórea Meus queridos Nós precisamos De mais oração Porque quando nós oramos O que que o Espírito faz? Ele desce Sobre nós Vocês querem ver os discípulos? Um texto muito conhecido Abram em Atos Capítulo 1 Versículo 4 Desculpe Versículo 14 Diz assim Todos estes Perseveraram Unânimes Em oração Com as mulheres Com Maria Mãe de Jesus E com os irmãos Dele O que que aconteceu Logo depois? O Espírito Santo Vem sobre eles Meus queridos Eu não sei Qual a tua origem Eu já passei Por alguns grupos De irmãos E eu já vi Movimentos pentecostais Já vi coisas Dentro das escrituras Fora das escrituras Porém é muito simples Você quer ser cheio Do Espírito? Se dedique um pouco Mais a oração Não uma oração Religiosa Não uma oração Religiosa Não uma oração Para doutrina Não faça isso Aqueles irmãos Que estudam em demasia Precisam decorar João 7,17 Lá diz assim Aquele que quiser Fazer a vontade Do pai Conhecerá A respeito Da doutrina Sabe qual é O jeito Correto De nós Crescermos Em doutrina É buscando A vontade De Deus Se o nosso coração Não for sujeito A vontade De Deus A doutrina Que for depositada Em nós Por mais correta Que seja Vira um perigo Porque ela não Procede de uma vida Quebrantada Quantos irmãos Todos nós Já conhecemos Que tiveram Uma vida Excepcional De estudo De conhecimento Mas ficaram Com um cabeção Desse tamanho E com um corpinho Desse tamanho Por quê? Porque tinham conhecimento Porém aquilo não Decorria De conhecer A vontade De Deus De uma vida De uma forma Pessoal Íntima Precisamos ir Ao nosso pai Em oração Mas nós precisamos Ir De forma Devocional Precisamos ir Num relacionamento De um filho Com o pai Onde todo dia A gente tem prazer De ouvir Aquele cochicho Do pai No nosso ouvido Quem de nós Por mais velho Que seja Não ama O abraço De um pai Ou de uma mãe Meu pai faleceu Há 16 anos Ele andava Comigo De braço dado Meus queridos Eu tenho saudade Disso Até hoje Quem de nós Não ama Um aconchego De um pai De uma mãe Um cuidado De um pai Ou de uma mãe Esta é A nossa relação Com o nosso Deus Uma relação Íntima Devocional Pessoal De crescimento Íntimo De foro íntimo Depois então Nós simplesmente Crescemos na doutrina Entendemos a doutrina Conhecemos a doutrina E não somos perturbados Pela doutrina Por quê? Porque o coração Está ajustado Na vontade do pai Os irmãos entendem? Então há uma decisão A ser tomada Abram ainda em Lucas capítulo 11 Deixa eu confirmar Lucas capítulo 11 Versículo 9 a 13 Esse texto Me tocou Alguns anos atrás Eu estava Num encontro De homens E meus queridos Isso virou Uma oração Para mim Esse contexto Aqui É um contexto Onde o Senhor Onde o Senhor Vem ensinando Sobre oração E é tão interessante As duas passagens Estão separadas Uma da outra No capítulo 10 O texto termina Com Maria e Marta Qual é o grande ensino De Maria e Marta? Uma escolheu a melhor parte Você tem que tomar uma decisão Você vai ser nécia Ou prudente E aí o Senhor Inicia Uma sequência Falando a respeito De oração Então ele primeiro Ensina a orar Aí ele ensina a oração Do Pai Nosso Depois ele conta A parábola do amigo Inoportuno De Bater sem cessar De bater sem cessar Nos ensinando A constância Que nós devemos ter A respeito da oração É interessante Que eu pulei Ali no Pai Nosso O Senhor ensina A orar Três coisas dele E três nossas Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Três coisas dele E três nossas E três nossas Que nós precisamos cuidar Diariamente Sabe quais são? Agradecer pelo pão Se brincar Tem alguns de nós Que nem oramos mais Nas refeições Tem famílias que perderam Essa prática Oh meus queridos O texto é tão claro Agradecer pela refeição Mas não só isso Tem mais duas coisas Que nós deveríamos orar Diariamente Livra-nos do mal Porque Satanás Arma Contra todos nós Ciladas Diárias Ele é Incansável No propósito dele De destruir o testemunho Nosso com o Senhor E a terceira coisa É orar por perdão Porque se você quer Uma coisa Que nos afasta De um bom relacionamento Com o Espírito Santo de Deus É crítica Alguém aqui é crítico? Não levanta a mão não Hoje Você já criticou? De vez em quando Isso é azedo Esses dias eu ouvi Um irmão Que falou uma coisa Que eu me diverti Ele falou Que tem alguns irmãos Que parecem Que foram batizados Na limonada Tem um azedume Interno Um azedume Interno Que não cessa Que não cessa Que não cessa Aquilo lá Meus irmãos É um pecado Chamado ira Tem duas iras na Bíblia Tumos Que é 20 minutos É uma coisa explosiva E ergos Que é mau humor Isto é Ira Isto é Pecado E aí A gente critica Não só as coisas O tempo Tá chovendo Tá sol Mas que coisa dura Mas que coisa dura Tô suando A gente não critica Só as coisas Em geral A gente critica Especialmente Irmãos Porém Meus irmãos É pra nós Orarmos Diariamente O que Perdoa-nos Assim como nós temos Não é um pecado Pra brincar Porque é um pecado Que nos afasta Do Espírito Santo De Deus Nos afasta Do Espírito De Deus Então A gente precisa Entender Que o Senhor Tá nos ensinando A orar E aí Olha o que ele diz No versículo 9 Por isso eu vos digo Pedir E dar-se-vos-á Buscar E achareis Bater E abrir-se-vos-á Pois todo Que pede Recebe O que busca Encontra E a quem bate Abrir-se-lhe-á Qual dentre vós É o par Que se o filho Lhe pedir pão Lhe dará uma pedra Ou se pedir um peixe Lhe dará em lugar De peixe Uma cobra Ou se lhe pedir um ovo Lhe dará um escorpião Meus irmãos Eu sempre Entendi esse texto Como a perseverança Em oração Porém hoje Eu particularmente Tenho uma opinião Diferente Porque o texto Diz assim Se vós Que sois maus Sabeis dar boas Dá-de-vos Aos vossos filhos Quanto mais O Pai Celeste Dará o Espírito Santo Tanto aquele Que lhe o pedir Meus queridos Preste atenção nisso Se você tiver o Espírito Santo O que que te falta? Se você for cheio Do Espírito Santo O que que te falta? Portanto o pedir O buscar e o bater Segue uma direção Qual direção? Senhor Me enche do teu Espírito Senhor Me enche do teu Espírito Senhor Me esvazia de mim mesmo Para eu poder ser cheio Do teu Espírito Senhor Me esvazia de mim mesmo Para eu poder ser cheio Do teu Espírito Meus irmãos É uma linguagem Simples Das escrituras Porém Poderosíssima Que decisão Você vai tomar? Você vai ser Nécio e tolo Ou você vai ser Prudente? E aí O texto Continua Volta lá Mateus 25 Para a gente Estamos caminhando Já para o fim Mateus 25 O texto Termina assim O texto Continua assim Mas a meia noite Ouviu-se um grito Eis o noivo Saí ao seu encontro Eu pulei a parte Que elas dormem Porque senão Não vai dar tempo Mas O tempo dos fins É propício A fazer o que Conosco? Vou mencionar Uma única coisa Sobre o sono Os discípulos Estavam com o senhor E o senhor Pediu para eles Estarem em oração Com eles O senhor Se afasta Um tiro de pedra E pede para eles Ficarem sozinhos Eles podiam ter orado Em quatro Mas o senhor Se afasta Por quê? Porque a cruz Cabe um A cruz não é Para o casal A cruz não é Para a família A cruz é Para uma Pessoa A vontade O sono Da Tristeza Bom, já que eu comecei Agora eu termino Você tem um filho Afastado? Você pode olhar Essa perda E ser tomado Por tristeza? Você tem um problema Que não se resolve Você pode ser tomado Por uma tristeza E quando você perceber Você está Tão esgotado Tão esgotado Que você dorme Você se descuida O senhor O senhor Não condenou O sono Delas Elas adormeceram O senhor O texto Não condena Pelo menos o texto Não condena Condena o fato De não terem levado Azeite Mas meus queridos Quando nos deparamos Com pecado Com tristeza Com angústia Com dor Com sofrimento Nosso coração Vai sendo tomado Do quê? De Tristeza E nós podemos Começar a dormir E então Nos descuidar Com as coisas Homem Homem Por favor Homem Por favor Entenda o piso Do texto bíblico Para você As duas famílias Do tempo dos fins Noê e Ló Fala de Noê e Ló Porém As duas mulheres Não tinham nome Deus deu Tanto nome Para tantas mulheres Mas essas Duas mulheres Não tinham Nome A primeira Não é nem Lembrada A segunda Comete um Pecado grave E a Bíblia Manda a gente Lembrar dela Mas esses Homens Foram os que Conduziram As suas famílias No período De julgamento Não que as mulheres Não tenham Peso Se o senhor Permitir Eu quero abrir Como é que a mulher A mãe A esposa Procede no período Do fim Mas Homem Entenda Que quando a Bíblia Conta histórias Sobre as famílias No tempo dos fins A Bíblia põe em destaque Os Homens Chega De dormir Chega De dormir Desperta Ó tu que dormes E Cristo Te iluminará Sabe onde esse texto Está escrito? Três versículos Antes de dizer Que é para nós sermos Cheios Do Espírito Três versículos Antes Depois ele vai dizer Que é para nós Não nos embriagarmos Com vinho No qual a dissolução Mas sermos Cheios Do Espírito Santo Homem Nós temos que tomar Uma atitude pessoal Se nós vamos ser Nécios Ou se nós vamos ser Prudentes Nesse tempo dos fins Aí então O noivo chega E aí diz o versículo Seis Mas a meia noite Ouviu-se um grito Eis o noivo Saia ao seu encontro Então se levantaram Todas aquelas virgens E prepararam As suas lâmpadas E as néscias Quem cerca Quem cerca aquela pessoa Também é abençoado É impressionante Aquelas pessoas Que estão em volta Também crescem Com aquela pessoa Que é abençoada Vocês lembram De Salomão? Lembram Quando a rainha de Sabá Foi visitá-lo? Lembra o que ela falou? Bendito és tu Salomão Pela sabedoria Que Deus te concedeu E benditos São os que estão Perto de ti Para provarem De tudo aquilo Que você vive Você pega Abraão Abraão Ele enriqueceu Quem que enriqueceu Junto com ele? Ló Porque a bênção De Deus Ela enriquece Não apenas Aos seus Mas a quem está Perto de você Mas meus queridos O relacionamento Com o Espírito Santo de Deus É único E é Intransferível Dá-nos Do teu azeite Não tem condição Você precisa Comprar E eu quero Encerrar Com essa palavra Tem preço O relacionamento Com o Espírito Tem um preço O Espírito Santo Não pode encher O que é cheio Então o primeiro Custo É O esvaziamento Se você Quer Viver O tempo Dos fins Você tem Que se esvaziar Vou dar um exemplo No seio familiar Muitas vezes As nossas esposas Falam conosco Sobre alguma coisa O que nós homens Fazemos? Damos um jeitinho De torcer a conversa E culpamos elas Irmãs Estou certo? Amém? Sabe o que é isso? Falta de esvaziamento Você deveria No mínimo Perguntar assim Querida É isso que você está Tentando me falar? É Então eu vou orar Sobre isso Para ver se Deus Está nisso Como é que vamos levar Uma vida familiar Assim? Mas não é só homem Não Tem muita mulher Que é intratável Tem muita mulher Que é obstinada Que é determinada De um jeito errado É curioso Mulher Você é forte Não perca uma vírgula Da tua força Só que preste atenção No que eu vou dizer Se você for forte No que é errado Você é obstinada E isso é como Pecado e feitiçaria Porém se você For forte Naquilo que o Senhor tem Você é obediente Então a mesma Característica Da força Pode te levar Para um ponto Ou para outro Você tem que decidir Não perca tua força Perca Considere Para onde você vai Canalizar ela Então tem um preço O primeiro preço É o preço Do esvaziamento E junto com o esvaziamento Está tudo descrito Lá no texto de Filipenses 2 A partir do versículo 5 Junto com o esvaziamento Vem o segundo preço Qual que é? A humilhação Você precisa Se abaixar A palavra Humilde Significa Aquele que se abaixa O terceiro preço E aqui nós começamos A ter um problema Mais grave Porque esses outros dois São de foro interno Mas o terceiro Já é um pouco Foro externo Não há vida Com o espírito Sem Tempo Na palavra E na oração Porque nós amamos Aquilo que nós damos Tempo Nós damos tempo Para aquilo que nós amamos A primeira característica De você ser cheio Do espírito É que você tem Desejo De estar Na palavra E na oração Ide E comprai A um preço A ser pago E você tem que decidir Se você vai pagar ou não Amém meus irmãos? Que pessoa você quer ser Para esse tempo dos fins? Que o Senhor nos ajude Curva sua cabeça Senhor, tem misericórdia de nós Tem misericórdia de nós Perdoa-nos Porque temos sido carnais Perdoa-nos Porque não temos nos enchido Do teu espírito Senhor, nos perdoa Nos arrependemos, Senhor Porque temos sido Noivas nécias Temos sido virgens tolas O Senhor Nos perdoa Senhor, nos visita Nos dando o entendimento Dessa relação com o teu espírito Nos ajuda, Senhor A sermos cheios dele A andarmos nele A recebermos uma porção maior Da parte dele Senhor, visita as nossas vidas Visita os homens Que estão dormindo E desperta eles Fortalece aqueles homens Que tem mantido uma vida contigo Visita as irmãs Que tem vivido com tolice Atrás de tantas coisas Inadequadas Inadequadas Visita essas irmãs Tira elas da tolice E da loucura E coloca elas, Senhor Cheias do Senhor Visita os nossos filhos E, Senhor Nem uma unha deles Vai ficar pra trás Porque nós não criaremos Filhos Para o pecado Não criaremos Nós criaremos filhos Para o Senhor Por isso Ajuda-nos E concede-nos Do Senhor É a nossa oração Em nome de Jesus Amém 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 Amém